Oi meus amores, bom dia gente, iniciando mais um vlog pra vocês Agora são 8 horas da manhã, desculpa o barulho que a garrafa tá enchendo ali água Eu vim iniciar mais um vlog pra vocês hoje sábado E hoje a gente faz 26 semanas, gente, olha o barrigão Gente, a minha barriga tá muito, muito, muito grande, eu tô sentindo minha barriga muito pesada Eu tô sentindo ela grande demais Mas quando eu engravidei do Arthur, eu, essa idade gestacional, eu não tava com essa barriga toda E do Nicolas eu tô fazendo muita barriga, tá muito grande É isso, gente, eu vou gravar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês Hoje tem que organizar a casa, tem um tempinho que eu não gravo pra vocês A última vez que eu gravei foi dia 4, hoje são dia 7 Então tem 3 dias que eu não gravo vídeo pra vocês Hoje eu vou organizar algumas coisas por aqui Tem algumas loucinhas pra lavar Vou molhar minhas plantinhas Como vocês viram no outro vlog, eu já instalei minhas plantinhas, estão aqui Então eu vou tirar elas daqui pra molhar Como eu falei pra vocês, eu não vou molhar elas ali em cima Eu vou tirar pra molhar E vou lavar umas roupas também Tem roupa pra lavar, abriu sol Graças a Deus Essa semana toda a gente tava com muita chuva, muita chuva E hoje, graças a Deus, tem sol E eu vou aproveitar e vou lavar as roupas que tem pra lavar Não tem muito, mas tem E é isso então, deixe seu like aqui Se inscreva no canal pra fazer parte dessa família maravilhosa Me siga também lá no Instagram E é isso gente, eu vou tô aqui pra fazer um cafezinho pra mim Acordei com muita fome E vou mostrar pra vocês o que tem pra fazer daqui a pouco Ontem eu fiz umas compras pra bonículas Comprei várias coisinhas lindas Mas eu acho que eu vou deixar separado Pra juntar, pra gravar um vídeo pra vocês E é isso gente, eu vou tomar meu café aqui E daqui a pouco eu apareço Ai, cheio de preguicinha É isso, já apareço Bom gente, tomei café E a preguiça pra levantar nesse sofá agora Gente, gostava pra vocês Tô aqui assistindo televisão Mas eu vou levantar e vou lavar a louça O Arthur tá me ajudando hoje Hoje, ele me ajuda como sempre, né Então eu mandei ele arrumar umas coisinhas que tem por aqui Pela sala Tipo, vou tirar o sapato daqui Sandália que eu vou lavar, o sapato dele, do marido E algumas sandálias minhas Então eu vou deixar tudo lá fora Cadê ele, hein Arthur? E é isso gente, então eu vou agilizar as coisas acontecendo Tem um monte de coisinha pra fazer Ainda durante o dia Então eu vou agilizar as coisas por aqui Dá um oi Oi O que você tá fazendo aí? Tava brincando lá fora e agora eu venho ajudar minha mãe É, você vai botar o sapato lá fora Pra arrumar, né Pra lavar Você pode... Dá um bom dia Bom dia Beijo Tchau 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 Ó, teve duas pimentinhas aqui já na pontinha Que não tinha na última vez Tá crescendo muito rápido Daqui a pouco vou ter que trocar o vazinho Essa aqui também cresceu Olha, cresce muito rápido essas plantinhas, gente E é isso Bom, meus amores, já lavei Bom, já molhei as plantinhas Agora vou colocar lá fora E vou aproveitar que eu vou lá pra fora Já vou colocar a roupa na máquina pra lavar Aproveitar logo Vou botar meus panos de prato De molho, gente Mas eu não queria colocar no cloro Porque dizem que desbota Então eu não sei o que fazer Eu acho que vou colocar no detergente com vinagre Eu não sei, sabe? Misturinha assim pra lavar pano de prato Se vocês souberam alguma misturinha poderosa Que limpa os panos de prato Comenta aqui pra mim pra me ajudar, por favor Que eu gosto quando vocês interagem E é isso, então me dei dicas de como lavar pano de prato Mas por enquanto eu vou botar de molho no detergente Com um pouquinho de vinagre E é isso, então bora lá pra fora Que eu vou botar a roupa na máquina Bom, gente, aqui eu vou fazer a misturinha Pra botar os panos de prato Eu coloquei um pouquinho de sabão em pó Vou colocar um pouquinho de vinagre Não sei se é bom o vinagre Mas eu já vi algumas pessoas falando que é bom Pra colocar na roupa E vou colocar um pouquinho de detergente Eu queria detergente de coco Mas eu não tenho Eu tenho esse daqui Então vai esse mesmo Essa vai ser a misturinha Pra colocar os panos de prato Que não tá muito sujo Eles não tão muito encardidos Ó, só esse daqui Eu vou colocar eles aqui Tá vendo? Não tá muito sujo Só pra amenizar um pouquinho Pra não ficar muito encardido Vou deixar eles aqui de molho Daqui a pouco eu vou tirar E aí, se vocês souberem alguma misturinha, gente Que ajuda pra remover a sujeira Comenta aqui embaixo, tá bom? Bom, gente Cozinha limpa Já varri o chão Já deu uma organizada ali Aqui também já limpei, ó Ali eu tirei as plantinhas Estão lá fora Estão secando A pia também já está limpinha Sem louça Sem escorredor, gente Já sequei todas as louças Olha que maravilha Não tem louças Fogão também está limpo E é isso, ó Cozinha então Ok Gente, já deu uma organizada aqui na sala Tá tudo ok Eu dei uma lavadinha no cabelo também Dei uma hidratada Depois eu vou fazer uma makezinha Porque eu vou postar umas fotos lá no Instagram Vou fazer também um vídeo de looks Montando looks Porque eu fiz um E... Deu bastante visualização E eu gostei bastante do resultado Então eu vou preparar mais um vídeo de lookzinha na gravidez, tá bom? Então se você não me segue lá no Instagram Segue lá que é isso aqui Arroba Eu sou Aria Martins Lá eu posto várias fotinhas Posto mini vídeo do meu cabelo Montando looks E várias outras coisas Então eu vou esperar meu cabelo secar Vou fazer uma makezinha Vou tirar umas fotos E gente, todas as fotos minhas Que estão no Instagram A maioria, quando não é selfie É o Arthur que tira, tá? Então as minhas fotos de corpo todo Quem tira é o Arthur Então vamos lá conferir como é que ele arrasa Nas fotos E é isso, gente Aqui na sala tá tudo ok E aqui, gente Tem umas coisas separadas Deixa eu mostrar pra vocês Ó Isso aqui são as roupas As comprinhas Que eu vou gravar o vídeo pra vocês Eu não sei se eu vou gravar hoje Se der eu gravo Tem bastante coisinha Ó, gente Pra gravar o vídeo De comprinhas E aqui são as coisinhas Que eu comprei pro Nicolas Ontem, ó Eu vou deixar separado Várias roupinhas Várias coisinhas Pra gravar um vídeo Quando tiver mais coisa Eu acho que tem pouquinha coisa Pra gravar o vídeo Não sei, gente Talvez se Até eu gravo pra vocês logo Com essas coisinhas Que tem aqui Eu vou ver depois, tá? Se tem bastante coisinha Mesmo pra gravar E aquilo ali São roupinhas minhas Que eu vou gravar um vídeo Pra vocês, tá bom? E vou montar looks Com essas peças Peças que tem aqui E é isso, meus amores Agora já tá tudo ok A casa O quarto Eu só vou dobrar As roupas que tem lá Que eu tô enrolando Pra dobrar essas roupas Já tem dias Mas eu vou organizar lá Só tem isso pra fazer Então eu nem vou mostrar pra vocês Quando tiver tudo ok Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando A cômoda do Nicolas Como é que eu tô organizando As coisas, tá bom? Então eu vou lá dobrar E já volto aqui Pra falar mais um pouquinho Com vocês Tá bom, gente? Vou tentar aqui Porque eu não tenho que fazer almoço Vou até tirar aqui Alguma coisa pra fazer Eu acho que vou fazer Peito de frango Vou tirar pra descongelar Ai, meu Deus Eu tenho que agarrar Aqui Então eu vou fazer Peitinho de frango Não sei o que eu vou fazer Porque ultimamente Eu tô inventando receita, gente Eu tiro As coisas do congelador De repente eu tô inventando Coisa ali Tô fazendo Várias ousadias Na cozinha De receitas E é isso, gente Então eu vou lá Dar uma organização No quarto Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que tá A cômoda do Nicolas Tá bom? E é isso Então bora lá Gente, tá meio Bagunçadinha aqui Tudo escuro E é isso Depois eu pareço Gente Como é que o canal É vida real Eu mostro vida real mesmo Essas roupas aqui Que eu vou ter que dobrar Tá, gente? Então só pra mostrar pra vocês Como é que tá o antes Pra depois eu mostrar pra vocês Como é que tá organizadinho Já coloquei algumas aqui Em cima da cama A cama tá bagunçada Acordei e não arrumei a cama Admito E é isso, gente Então eu vou tirar Todas essas roupas aqui Pra dobrar Então quando tiver tudo arrumadinho Eu vou mostrar pra vocês Tudo ok Tá bom? Bom, meus amores O quarto já está organizado Troquei as roupas de cama Também Deu uma organizada Já limpei o chão Passei o desinfetante E a baguncinha também daqui sumiu Gente, ó Tá tudo organizado Gente, olha esse pronto de prato lindo Que eu ganhei também De aniversário De uma amiga Ele é muito lindo Muito grandão E é isso, gente Tudo organizado Agora eu vou Passar esse cheirinho aqui Que é muito gostoso Dar um cheirinho aqui, ó No quarto, gente Pra ficar Muito cheiroso E é isso, gente Ó, quarto organizado Meus amores A casa já está toda organizada Agora é meio dia E eu vou preparar almoço Vou fazer um arrozinho Que eu não tenho arroz pronto E é isso Vou preparar o arroz O cabelo já tá quase seco Daqui a pouco eu vou tirar uma foto Com meus cachos Eu tô gostando muito De postar foto com meus cachos Lá no Instagram E é isso E eu vou fazer meu almoço agora Então é isso, gente Eu não sei se eu vou filmar pra vocês Mas quando estiver pronto Eu mostro, tá bom? E é isso Bom, meus amores Acabei de gravar o vídeo lá pro Instagram E meus cílios aqui estão caindo, gente Coloquei os cílios e já estão tudo caindo Inclusive eu vou até tirar logo Tirar esses cílios Já tá na hora, né? Tá caindo tudo Eu tirei umas fotos também lá pro Instagram Tava tirando umas fotinhos do barrigão E eu vou editar o vídeo daqui a pouco Talvez eu poste mais tarde O minizinho que eu fiz Mini vídeo que eu fiz Com uma maquiagem Com essa maquiagem Bem simplesinha Agora eu vou almoçar Porque eu tô morrendo de fome, gente Eu decidi fazer uma Salsicha com ovo E eu vou almoçar aqui, gente E eu não sei se eu vou gravar mais alguma coisa Mas daqui a pouco eu falo E vou finalizar o vídeo, tá bom? É isso Bom, meus amores Eu almocei já E tava aqui gravando outro vídeo pra vocês Gravando vídeo de comprinha Tá essa bagunça aqui na cama Olha, gente Gravando o vídeo lá pra vocês De comprinhas Já tá tudo gravadinho Agora só falta editar E ficou essa bagunça aqui Pra eu arrumar, gente Eu vou ter que arrumar também A gaveta do Nicolas E eu vou gravar o videozinho depois Mostrando as comprinhas dele Eu decidi gravar com essas comprinhas Que eu fiz ontem Mas eu vou gravar depois E vou mostrar tudinho pra vocês Tá bom? Talvez até esse vídeo aqui De comprinhas e ao ar Talvez eu já comprei outras coisinhas E dá pra acrescentar no vídeo Tá bom? E é isso, gente Então eu finalizando o vídeo de hoje por aqui Eu tô super cansada Já fiz bastante coisa Então eu vou descansar um pouquinho Eu sempre gosto de dormir agora à tarde Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Me siga também lá no Instagram Que lá eu sempre converso com vocês Lá eu posto fotinhas Lá eu dou dicas Converso com vocês nos stories E é isso, meus amores Então um super beijo E até o próximo vídeo Tchau